Eu te digo agora, eu já passei por isso Eu já também estive na beira do abismo Deus o Pai do céu, que tanto te deseja Quer te dar vitória e te levar para a igreja Só vai dar Jesus, só vai dar Jesus Sou Ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus, só vai dar Jesus Se depender de mim, só vai dar Jesus Só vai dar Jesus, só vai dar Jesus Sou Ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus, só vai dar Jesus Se depender de mim, só vai dar Jesus Levante a companhia assim, só vai dar Jesus Sou Ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus Se depender de mim, só vai dar Jesus Só vai dar Jesus, só vai dar Jesus Sou Ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus Se depender de mim, só vai... Quero ouvir vocês Só vai dar Jesus Sou ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus Sou ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus Só vai dar Jesus Se defender de mim, só vai dar Jesus Bate na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver você adorar Só vai dar Jesus Sou ele, é o caminho, a verdade e a luz Só vai dar Jesus Se defender de mim, só vai dar Jesus Se defender de mim, só vai dar Jesus Só vai dar Jesus Keila Guimarães Primeiro uma alegria tê-la conosco aqui O pessoal chamou lá Estava precisando aí de limpeza De uma infraestrutura no local Uma área tão bacana aí do bairro de Educandos E aí as pessoas pediram Então tá aí já as primeiras imagens Mas na sexta eu mostro tudo aqui pra você Quero lembrar que amanhã não tem programa Feriadão de Tiradentes Dia do policial militar Mas tem bão de verão Pintando na tela pra você Fica com Deus e até sexta-feira Pintando na tela